Tranquilo, meu respeito pelo Bolsonaro Em relação ao Bolsonaro, Bolsonaro tá apoiando Nunes Tarcísio também Você ficou chateado com o Bolsonaro? Nunca, nunca, eles tem que apoiar mesmo Porque eles fizeram promessa pro cara E aí eu posso fazer nada Só que o povo não é bobo O povo tá vendo a diferença, a gente vota por princípio A gente não vota porque é gado Ninguém, ninguém Ninguém que pensa vota porque alguém manda A pessoa sente no coração dela, tô tranquilo Meu respeito pelo Bolsonaro Eu cheguei Depois desse compromisso, então Eu tenho maior respeito, almocei com ele, me deu a medalha Lá de três is, pra mim tá tudo certo Ele sabe do respeito que eu tenho com ele, servi ele Na eleição, tudo que A gente teve de diferença, a gente resolveu E tá tudo certo, não tem nenhum Problema com ele, inclusive vai ser um prazer Governar com o Tarcísio No governo, o Bolsonaro revertendo as outras Duas ações dele de inegilibilidade E ele sendo Presidente da República em 2026 Pra não fazer o trio parada dura Então Então